Criminosos estariam se passando por fiscais da Vigilância Sanitária de Maceió para aplicar golpes em comerciantes. Maílson Franklin volta com esse alerta pra gente. Olá, Estela. Eu converso a partir de agora com o Ayrton Santos, que é chefe especial da Vigilância Sanitária aqui de Maceió. Vai passar mais detalhes sobre esses golpistas que estão se passando por fiscais aqui da Vigilância Sanitária de Maceió. Ayrton, a Vigilância já tomou conhecimento desses golpistas? Presidente, Maílson, já tomamos conhecimento de 10 dias pra cá. Esses golpistas estão tentando ligar para alguns comerciantes aqui em Maceió, se passando por fiscais da Vigilância Sanitária, pedindo o número de CNPJ, pedindo dinheiro. Portanto, todos os comerciantes aqui em Maceió precisam realmente ter cautela, ter cuidado em relação a esses golpistas. Fiscal da Vigilância Sanitária não liga para comerciantes nem para empresários. Todos os nossos fiscais aqui da Vigilância Sanitária, eles saem aqui no seu carro com o timbre da Prefeitura Municipal de Maceió, andam sempre dois, três, quatro, cinco fiscais, às vezes em algumas operações, dez fiscais, quinze fiscais. E assim, não existe esse tipo de ligação da Vigilância Sanitária, dos fiscais aqui da Vigilância Sanitária, para o comerciante ou para o empresário. Portanto, o nosso sistema aqui é todo online, né? O nosso sistema online, nós não cobramos boleto aqui, nem recebemos dinheiro aqui, é tudo com a CEMEC, Secretaria Municipal da Fazenda, e esses boletos são cobrados anualmente, todo dia 31 de março. Portanto, eles podem puxar lá, podem imprimir lá no site do islin.maceió.el.gov.br, e a não ser que seja uma empresa nova, mas eles solicitam aqui também da Vigilância Sanitária, ou se a pessoa tiver alguma dúvida, pode vir aqui na Vigilância Sanitária, aqui no Jaraguá, ao lado do VLT, ou pode ligar para os números, fixo, 332-5496, ou pelo novo WhatsApp, o número de denúncia nosso aqui, 8752-2000. Ok, Ayrton Santos, muito obrigado, está feito o alerta. Se você comecei anteambulante, viu alguém se passando por fiscal aqui da Vigilância Sanitária, entre em contato com a polícia. Voltamos ao estúdio, é com você, Estela.